O Fortaleza apresentou um orçamento recorde de 258 milhões que pode chegar a 303 milhões, o maior da sua história, mas enquanto o Fortaleza cresce os outros também crescem, o futebol brasileiro muito inflacionado, cheio de saf e a briga fica muito desigual a cada momento que surge um novo time, um dia erado por aí. Então vamos falar sobre isso, porque o Fortaleza, infelizmente ou felizmente, é o 15º orçamento da Série A em 2024. Vem acompanhar essa história com a gente. Salve, tricolor de aço, eu canto e toço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Não se assuste, esse vídeo é para informar você sobre o que nós aqui do Razão Tricolor levantamos. O Yuri teve a grande ideia de fazer essa pesquisa e a gente também veio contribuir aqui no YouTube. Nosso post no Instagram foi muito comentado, ele foi muito repercutido, ele foi muito viralizado nos grupos de WhatsApp e hoje aqui nós estamos falando sobre isso aqui no Razão Tricolor. Vamos lá, o Fortaleza, ele apresentou esse orçamento que eu te falei, pode chegar a 303 milhões, mas o grande ponto da história é que as safs e a cada vez mais o mercado inflacionado do Brasil e assim como a busca de novos talentos na América do Sul e a venda desses talentos por meio de times brasileiros, fazem o mercado inflacionar muito no território nacional. Então o Fortaleza, ele vai para o seu sexto ano em 2024 com seu maior orçamento e a granularidade disso vem acontecendo até interessante. São saltos de 30, 40 milhões, até 50 milhões de orçamento projetado, isso não é o que foi feito. Mas o Fortaleza sempre tem aquela máxima de ter coisas a fazer ainda na parte de estrutura, na parte de reconhecimento, na parte de base, na parte de trabalho com esse dinheiro, fazer isso funcionar de uma maneira interessante e esse orçamento é para o clube inteiro. A gente vê, a gente assusta com alguns valores que Bahia, que a gente assusta com alguns valores que Botafogo, a gente assusta com alguns valores que Vasco e muitos outros clubes estão falando que vão investir só no futebol. O Fortaleza vira SAF agora de 23 para 24, mas a SAF do Fortaleza, quem é dono é a associação. Ela não tem um dono específico como o John Textor lá no Botafogo, o Ronaldo no Cruzeiro, a 777 Partners no Vasco. E essa conjuntura faz com que o Fortaleza consiga ainda ser um time competitivo, mesmo com um baixo orçamento e um baixo orçamento em relação a esses outros. E nós levantamos esse dado, somos o 15º orçamento da Série A, atrás de Criciúma, que subiu da Série B para A, de Juventude, que subiu da Série B para A, do Atlético Uniense, que subiu da Série B para A, do Cuiabá, que já está estabelecido na Série A por alguns anos, do Vitória, que, surpresas para todo mundo, falou em 218 milhões, algo que o Fortaleza projetou em 23, 208 milhões depois de 5 anos de Série A. Então, foi muito assim, né? Mas estamos na frente do Vitória e aí chega o Fortaleza. Então, perceba que dos quatro times que estão atrás da gente, os quatro foram que subiram agora, que não tiveram histórico de Série A em anos anteriores. Somente o Cuiabá, que está pré-estabelecido e tem um dinheiro envolvido lá da soja, não é uma SAF, mas é um investidor lá da sua região, traz esse dinheiro aportado dentro do time do Cuiabá. Então, o Fortaleza fica atrás de quem, Danilo? O Fortaleza fica atrás de quem? O Fortaleza fica atrás de Cruzeiro, de Vasco, de Bahia, três SAFs que subiram ano passado da Série B, mas já subiram como SAFs, do Fluminense, campeão da Libertadores, do Atlético Paranaense, que tem um trabalho de 20, 30 anos aí, bem consolidado no futebol brasileiro, com o Petraglia, que também está olhando para virar uma SAF. O Red Bull Bragantino, que é uma SAF, mas é uma SAF diferente também, tem um investidor muito forte mundialmente, que é a Red Bull. O Grêmio, que sempre foi um clube que teve grana, que nunca caiu para a Série B, não caiu com déficit, caiu com superávit, para você ter ideia, quando ele caiu para a Série B. O Internacional, que tem um dos maiores planos de sócios do país, e injeta-se muito dinheiro sócio, que sócio que paga, tá? Sócio que paga ingresso, não tem aquela questão do acesso liberado e garantido. O Internacional tem muito investimento sobre isso, por isso que ele faz contratações como Enervalência, ele faz contratações como Rocher, e ele vai fazer várias contratações interessantes nesse ano de 2024. Ficamos atrás também do Corinthians, que tem uma grande torcida, que bem cuidada, poderia estar rendendo esses bilhões aí, só que é um time muito devedor, é um time que deve estádio, deve atletas, tem até o caso do Rojas, que quer sair cobrando 5 milhões de reais e que o Corinthians não pagou esse cara, mas tem sempre um ativo para vender, um time que tem muito investimento, que tem muita visibilidade, que patrocínio na camisa do Corinthians vale até mais do que alguns outros grandes clubes da Série A, alguns gigantes da Série A, só de estampar o Corinthians a galera tenda a pagar mais. Temos também o São Paulo, que é um devedor nato do mercado, mas essa questão do São Paulo também tem seus, ele revelou tantos jogadores que ele ganha percentuais do nada, assim, ou do tudo, né, vamos dizer, de cada jogador que tem aí o São Paulo, ele tem um lastro, ou pelo menos ele tem uma camisa muito pesada também para importar e fez agora um contrato muito forte com a Bis, né, com a Mondelez, que vira o Morumbis, né, então, 800 e tantos milhões de reais investidos no estádio e com certeza isso ajuda bastante no dinheiro que o clube vai receber. O Botafogo, que é outra safra que a gente falou, que está na cabeça aí desde ontem, o Atlético Mineiro, que foi comprado, virou safra, foi comprado pelos próprios devedores, o Atlético não tem mais dívidas, mas as dívidas que os caras lá da cúpula do Atlético compraram o próprio clube, então, eles até anunciaram que o Atlético não tinha mais dívidas nenhuma e o Atlético podia comemorar, porque agora é só investimento e não sei o quê, mas é um grupo que é safra e que tem um investidor máximo aí. O Palmeiras, que é um time muito bem gerido e com muita ajuda financeira desde a época do presidente anterior e agora com a Crefisa injetando vários dinheiros aí, a dona Tia Leila, que a gente brinca, com muito dinheiro envolvido e o maior de todos aí, o maior orçamento de todos, de bilhão, não estou falando nem de milhões, não estou falando de bilhão, é o próprio Flamengo que tem a maior torcida do país, tem a maior arrecadação do país, tem o maior patrocínio do país e tem as maiores compras do país, acabou de gastar uma bagatela lá com o De La Cruz e trouxe. Então, esse é o cenário em que o Fortaleza se encontra. 15º colocado é um marco também para o Fortaleza, porque até 2023, até este ano, ele não era nem 15º, ele era para trás, ele era para baixo de 15º. Só que alguns orçamentos caíram, por exemplo, o Santos estava devendo, tinha um orçamento maior que o do Fortaleza e ele caiu. O Curitiba talvez não tinha no começo da temporada, mas no segundo semestre, quando ele virou safra e foi injetado aquele dinheiro no Curitiba, ele teve um orçamento maior do que o Fortaleza. Então, alguns times que tiveram aqueles orçamentos maiores, eles caíram e o que o Fortaleza precisa é sempre acertar o máximo possível, não tem margem para erro. Mesmo com o seu orçamento recorde, nós ainda estamos à mercê do mercado e à mercê das coisas que acontecem em relação a dinheiro. Dinheiro no futebol hoje não é tudo, mas é muita coisa. Então, eu vejo que o 15º orçamento do Fortaleza não garante uma permanência, porque tem times que têm orçamento mais baixo, mas também não garante que a gente vai poder brigar sempre no dia 10. Eu acho que isso aí é o grande case, é esse. Fazer equipes com pouco dinheiro, fazer equipes com pouca grana, mas fazer equipes competitivas que buscam o melhor possível delas mesmas e o Fortaleza chega sendo o 15º orçamento do país, agora com toda essa história, com SAF, com investimento, com venda de jogadores milionários, com salários altíssimos. E é nós, é nós por nós, como já dizíamos há algumas temporadas, e o Fortaleza, mais uma vez, vai enfrentar muita dificuldade em 2024, no sentido de que, por conta do seu orçamento, ele pode ser preterido por algumas coisas dentro do Campeonato Brasileiro. Mais viagens, tem que ter mais logística, então, dinheiro de bolo fretado, tira grana para investir no futebol. E eu, agora, eu termino esse vídeo falando para você. Vamos ter que, cada dia mais, chegar junto com o nosso time. Não tem mágica, não tem mágica que faz no Fortaleza. É um trabalho de gestão e excelência que conta muito com a gente. Já falei aqui no dia que saiu o orçamento, no live, eu disse que o Fortaleza contava muito com sua torcida. E é isso que sustenta esse legado do Fortaleza na Série A, a gestão do Marcelo Paes, é exatamente isso. Ter a torcida do seu lado e ter um público consumidor muito, 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 muito consumidor que consegue injetar bastante dinheiro no clube, além das premiações desportivas dos campeonatos e também os patrocínios que, hora a hora, vem, hora, sai do Fortaleza. Então, o 15º orçamento da Série A 2024 somos nós. E esperamos que, com um pouco de muitos, como diz Marcelo Paes, nós consigamos fazer mais frente ainda nesta Série A. Por isso que eu digo, sempre, 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 pé no chão, humildade. Não somos ricos que nem os caras e que também não somos os piores também, porque a gestão do Fortaleza faz muita diferença. Detalhe, muita gente falava que SAF, para que SAF? Vamos vender o clube, não sei o quê, se prostituir, não sei o quê. Agora vocês estão vendo por que foi criada a SAF. A SAF foi criada exatamente para ter subsídio de uma hora dessas buscar um capital, mesmo que não seja para vender o clube, não venda a totalidade e também não venda o controle geral do clube Fortaleza. SAF foi criada exatamente para isso e acho que o pensamento dela é esse. Beleza? Então, se você quer acompanhar mais notícias aí nesse mundo de Fortaleza, eu quero te dizer para você deixar o like, se inscrever aqui no YouTube, ver os vídeos do Razão Turulante, sempre tenta trazer as coisas da melhor maneira possível para você entender bem didaticamente e acompanhe o nosso Instagram, que o nosso Instagram também solta muita notícia, pesquisa, uma parte mais jornalística e também comentários de análise lá com o Yuri Pinheiro por lá. Beleza? Um grande abraço, tamo junto. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se quiser se tornar membro, ajuda também o nosso projeto e feliz ano novo para você. Se eu não voltar novamente, feliz ano novo para você e é isso que eu desejo para você e sua família. Muita saúde e paz e que o Lion consiga fazer, continue e continue fazendo um pouco, fazendo muito com pouco, na verdade, fazendo muito com pouco. é isso que nós esperamos do Lion em 2024. Até lá, tchau!